Música Música That better? Yeah Who are you? You CIA Good morning, Sergeant Blackburn When are you going to tell me what's going on? Eighteen hours ago, I get a call from Homeland Security dizendo que há um marino em detenção que eu preciso falar com. Alguma história sobre um plot de terror em New York e o marino diz que ele tem informação para parar isso. Agora, a melhor parte é, ele diz que isso vai acontecer hoje. Então, aqui estamos. Você parece que 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 você parece. Quem é esse? É ele. É o Sol. E você acha que ele está planejando um ataque aqui em New York? Não você? Por que? Porque ele disse que. Eu leio o livro. Ele está tentando salvar sua própria. Ele não sabe o que nós queremos saber. Espera, escuta-me. Você quer me burra depois, vá-me-me. Nós não precisamos burra-te. Você já está morto. Ele não sabe o que nós queremos saber. Nós estamos no tempo. Eu estou procurando esse lead. O que você vai fazer é ajudar a nos ajudar a explicar o escenário do ataque. O que você vai fazer é ajudar a nos ajudar a nos ajudar a nos ajudar. O que você precisa fazer, Sgt. Blackburn, é colocar os números. Nós estamos entendendo? Quando você ouviu primeiro sobre o Solomond e o PLR? Foi nove meses atrás. O que você vai fazer é o Solomond. O que você vai fazer é o Solomond. O que você vai fazer é o Solomond e o PLR. O que você vai fazer é o Solomond. E para? Vobanha. Ó,SE no outrodzce realmente não imagina o que o que estávamos fazendo aqui? É Isso é 1-3. O que estamos aqui naida? Agora estávamos 20 cliques north doém. Eu não sei, Montes. Vamos lá, vamos lá! Ok, vamos! Vamos! Eu acho que estamos lá para a parte. Estamos em DLT. Vamos lá, vamos lá. Ei! Você nunca se perguntou como essa parte do mundo está ficando assim? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos lidando com os P.L.R. insurgentes de iranью. Um monte de sensação do mundo. Um monte de tensão do mundo. Os caras de este país não são os inimigos. O PLR é. No 930, nós perdemos contato com a Viper Squad. Eles investigam uma possível IED na Spenza Meat Market. Mas isso é um pouco ruim de parte da cidade. Nós acreditamos que o PLR é envolvido. Eu vou te enviar para encontrar as marinas, proporcionar apoio. Clica em Casavac, se necessário. Você é a rápida reação para isso, caras. Eu confio que você está fazendo isso. Vamos encontrar as marinas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ID os seus objetivos. O que é isso? A escola? Tudo bem, esqueça. Eles não têm escolas onde você come from. A escola está juntos. Veja os corpos. O que foi isso? Alguém precisa dizer o E.O.D. para que os alunos derrubos acrílicos mais longe. Tremor, nós estamos como 90 de uma grande fauna de um grande fauna. Um grande cross street aqui, ele é exposto. Espera um, algo está chegando. Vamos lá, vamos lá para passar. Vamos, vamos. Ok, vamos lá. Próximos, Black, a new Max Fitch tem a porta na esquerda. Ok, vamos. Get the lid out, Black! Now! Not a single civi. I don't like this shit. Guns! Sniper! Easy! Come on! Come on! Let's go! Keep shooting! Making fire at 1 o'clock! Let's go! Let's go! Let's go! Behind me! Give me a sip whip! I'm up! I'm up! I'm fucked up, but I'm up! RPG! My 12! Second floor! Stand away from the fucking floor! Yeah! Friendly's coming in! Friendly's coming in! Everybody like that building the fuck up! Black! I'm me! Tango's by the middle of the quarry and parking! Coming over the wall! Right side! Right hand stand! Taking cover! Fire! Fire! O que é isso? We got him. Hey, amigo. Can you feel this? Alright, up we go. Check your corners. I hope Chapin's gonna be okay. He'll be fine. He's a tough son of a bitch. Another trimmer? Maybe. Let's keep moving. Eyes open. It's all you. Shit. You're too exposed. You gotta go. Come to the door. Don't stick this below in the window. These guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Al-Bashir's exporting all-star insurgent talent out of Iran to here now? I don't know. Let's just get up on that roof. Misfit Bontri, this is Misfit Actual. That sniper's still up. Be careful out there. Clear. Clear. Shit! Contact! Anyone got eyes on? I can't see him. Dude, that's a fucking 50. Stay low. Stay low. Vamos lá. 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 Misfit-1-3, isso é Misfit-Actual. Você quer que venha a partir do site A-SAP, por favor. Temporário setback. Preciso para o Oscar Mike, a localidade. Por favor. Nós estamos empolgando. Vamos esperar que seja bem. Então, o que acontece se a PLR se derrubar? A país dirigido por terroristas não é bom. Bro, a América foi fundada por terroristas, por terroristas. O que você acha que a revolucionária foi? História é determinada pelo vítima do vítima. Como você até chegou na marina? Você sabe o que, Campo? Eu sempre me perguntava a mesma pergunta. O que eles perderam? We've got the contact. O que eles perderam? Santa pont했는데! O quê? Hã. O que eles perderam? Xuxa. Cota a Hill. Mais para Mogás! Talvez até talvez... O que é o patrão? É dois deles. Estes focados. Estes focados. Estes focados. Estou encontrado algo. Isso não é bom. Segundário está aqui. Segundário. Segundário. Acabou isso. Nós estamos atraindo muita atenção. O que é o problema? Você não pode cortar a corda? Eu não posso cortar nada até essa corda é traced. Blackburn, você é nominado. Fala a corda. Blackburn, você conseguiu isso? Fala essa gravidade. You OK in there? Just another goddamn tremor, nothing to worry about. One four's here to reinforce. Just get that wire cut. O que é isso? 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 Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala.